Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Replicando Ideias. Tudo bem com vocês? Um grande abraço a todos os nossos seguidores, a todos que assistem nossos vídeos. Muito obrigado. Já vou pedindo desde já, que hoje, olha aqui, vou mostrar para vocês este produto aqui, maravilhoso, que é um adubo completo, riquíssimo, em nitrogênio, fósforo, potássio e outros minerais que são imprescindíveis para a sua planta ficar bem bonita e para as suas frutíferas produzirem bastante. Aí a gente já vai falar para vocês qual que é esta maravilha aqui. Olha que espetáculo, pessoal. Então, desde já, já vou pedindo para vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, deixem aquele like bacana para a gente, tá pessoal? Tenham uma chavezinha ali, valeu! Se vocês quiserem contribuir com o nosso canal, estejam à vontade. Então, agora, sem muita enrolação, vamos a este vídeo. Este material aqui, pessoal, é um material leve, ele pode ser usado à vontade, sem medo, em qualquer época do ano, ele não provoca queimadura nas suas plantas, e é riquíssimo, em todos os nutrientes que a sua planta precisa. A quantidade que você pode colocar é qualquer uma, porque ele, por ser natural, não queima a planta. Que produto é este aqui, pessoal? Este produto nada mais é do que isto daqui, é o caroço do abacate, que você consegue, a um custo zero, porque você consome a fruta, sobra o caroço, se não for usar no plantio. E agora eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Você vai pegar este caroço do abacate, vai pegar um ralo desses, como de cozinha, tá? Vamos fazer aqui, para vocês verem bem, ó. E basta ralar. É fácil ou não... Não é muito duro, né? Você vai aqui, só um pouquinho de paciência, e vai ralar o seu caroço de abacate. Aqui nós vamos ralar este caroço todo aqui, para vocês verem a quantidade que vai dar. Já voltamos já com vocês. Bom, pessoal, aqui nós já estamos terminando de ralar o caroço, né? E vocês já vão vendo aqui, eu vou mostrar bem para vocês aqui, né? Como esse produto também, ele é riquíssimo em ferro, que é sensacional, para que você tenha frutos mais bonitos, e para que a sua fruteira continue frutificando, e para as suas flores ficarem mais bonitas. E o ferro, é uma coisa que eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, é uma deficiência que vem nesses adubos químicos que a gente compra, que normalmente eles não vêm em ferro. E olha aqui, vocês veem como eu estou falando, ó. A gente termina de ralar, pode ver que ele é branquinho, né? Você vê como ele já vai mudando a cor. Ele já vai ficando com a cor bem ferrosa. E esse daqui, que eu já tinha ralado um pouquinho tempo antes, olha como ele já fica sequinho. Tá, pessoal? Então, aqui, para vocês verem a quantidade que dá. Aqui, tem um carroço de abacate. Toda essa quantia aqui. E você pode usar ele fresco, você pode guardar para usar ele seco, porque ele não vai perder os nutrientes, tá? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês essa bela planta aqui, ó. Que é uma flor de maio. Né? Bem bonita agora. Está florando. Essa daqui, nós fizemos uma experiência. Foi utilizado apenas esse... O que que a gente fez aqui, ó? A gente simplesmente faz um... Um furinho aqui, na base da terra dela. Né? Vamos aqui afastar um pouquinho sem quebrar a planta. Colocamos aqui, ó. Colocamos a terrinha em cima de novo. Dá uma misturadinha. E ele vai se dissolvendo aos poucos. Conforme você vai fazendo a irrigação, ele vai agregando a planta e vai soltando todos os nutrientes aos poucos na planta. E veja o colho. A floração dessa planta aqui. A única adubação que foi feita nesta planta aqui foi com o caroço de abacate. Que a gente já fez só mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar para vocês o efeito dessa adubação em uma frutífera. Num pé de laranja champanhe. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal. Aqui, ó. É um pé de laranja champanhe. Eu vou mostrar como é que a gente faz a adubação. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui um... Afastar um pouquinho. Vamos colocar uma quantidade generosa aqui. E vamos colocar a terrinha em cima de novo. Vamos colocar um pouquinho mais aqui na parte de trás também. Colocamos mais um pouquinho lá. E pronto. Pessoal, esse aqui foi um teste que foi feito. Então, durante esse ano, a gente só usou esse tipo de adubação dessa laranjeira. Aí nós vamos mostrar para vocês. Aqui foi colocado um punhado desses aqui que você viu. Que dá mais ou menos um meio caroço de abacate todos os meses. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma mudinha de enxerta de laranja champanhe. Que é a primeira vez que ela está aqui, ó. Olha aqui, ó. Para vocês verem, ó. Já com frutos. Aqui, ó. Tem mais frutos. Você acompanha aqui, ó. Ao ladinho aqui. Nós vamos ver aqui, ó. Que nós temos mais frutos. E aqui, para vocês verem que maravilha, ó. Ela já está florindo de novo. Para ver que o adubo é super bacana. Para a nivela já está soltando mais brotações. Tá? E comparando com a... Aqui, ó. Nós podemos ver aqui, ó. Tem mais floração também. Tá? E eu comparando com as outras frutíferas que eu fiz a adubação com adubação orgânica, né. Usando os dejetos de aves e mais um pouquinho de uréia e a terra vegetal. Essa daqui foi a que melhor desenvolveu. Foi a que mais deu o resultado usando o caroço de abacate. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. E fique conosco. Acompanhe os nossos próximos vídeos que a gente sempre vai ter umas soluções bem interessantes. E você pode usar nas suas flores, nas frutíferas, no jardim, em qualquer local. Ao invés de jogar o caroço de abacate fora, transforme ele num adubo natural grátis. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Valeu. Abraço. Abraço.